Música Minha diretoria, tem tanta gente sentado na minha frente aqui hoje que eu não sei nem exatamente como apresentar, mas eu vou começar com o Garcia Junior. Fala, meu velho. Tudo bem? Tudo ótimo, agora tá melhor, porra. Isso aqui é uma lenda. Eu conheci você faz o quê? Uns seis anos, mais ou menos? Acho que mais, cara. Acho que mais. Mais, é. Estávamos num bar no Rio de Janeiro. Nove, mais ou menos. Rolando um pagodinho com Andrezinho da Molejo, Conrado, Sorvetão. Isso aí. Eri Johnson. Isso aí. Estava tendo uma musiquinha lá. De repente, ao meu lado, alguém diz com uma voz conhecida que alguém mandou ele imitar alguma coisa do e-mail. Provavelmente. E aí ele fala... Fala aí. Eu sou o Adam, príncipe de Eterna, guardião dos segredos do Castelo de Grayscale. Este é Pacato, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayscale, eu tenho a força. Pacato se transformou no poderoso Rica Guerreiro. Ai! Rica Regueiro. E eu me tornei He-Man, o homem mais forte do universo. Cara, eu quase caí no chão quando isso aconteceu. O que eu olhei e falei, mano... Esse maluco aqui está imitando ou esse maluco é o He-Man? Estou imitando. Aí eu olhei e falei, não é possível. Aí eu cheguei perto, aí alguém falou... Cara, então... Ele é o dublador do e-mail. Falei, caralho! Falei, mano, puta que pariu minha infância toda. Falei, quero ser amigo dele, foda-se. Aí eu decolei nele. Falei, pô, quero ser amigo desse cara. Aí ele me vem e me conta que era o MacGyver. Aí já me fudeu mais ainda também, porque eu sempre quis fazer as coisas que o MacGyver fazia. Eu também. Mas você não conseguiu também, né? Ninguém consegue. Puta, caô, aquele filhado... Um calzeiro do caralho, aquele MacGyver. Aí me vem Arnold Schwarzenegger. Robin Williams. Você fez o Will Smith. Não, o Will Smith não. Não, não é o Will Smith, não. Desculpa, eu li errado. Como é que era o nome do outro que você fez? Muito famoso. Pô. Não, tu fez um monte, mas além do Robin Williams e do Schwarzenegger, tinha um outro logo na cabeça da lista. Seus que você fez, tinha um outro. Cara, Harrison Ford. Harrison Ford. Kevin Costner. Kevin Costner. Ah, Kevin Costner. Mano, caralho, tu fez essa porra toda. E fez desenho pra caralho. Personagem infantil pra caralho. Demais, demais. E Smurfs? Você era o? Era o gênio. Aquele de óculos. É, puxa vida, papai. O mais pentelho de todos eles. Vocês sabem que quando o papai Smurfs não está na aldeia, sou eu quem manda aqui. Cara, eu acho que essa é uma das poucas profissões que eu olho e falo assim, cara, eu teria. É, é muito legal. É muito do caralho, cara. É muito do caralho. É bom, é bom demais. E eu sei que vocês têm que ser ator, né? Sim. Não é qualquer um que vai lá e bota uma voz, não. Não, cara, é exatamente porque assim, não é uma questão de você ter voz X. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, mas olha, o meu primo tem uma voz legal e tal. Cara, não é a voz legal, porque na verdade é você interpretar. Interpretar sem nenhuma condição cênica para interpretar é muito mais difícil muitas vezes, né? Porque você, quando você está num set de filmagem ou num palco, primeiro, você tem, né, num palco você tem meses de ensaio, mesmo que você vai fazer um filme, você tem uma preparação, você recebe o texto antes e tal. Na dublagem você recebe na hora que você vai fazer e você não tem envolvimento cênico nenhum. Você está vendo e falando, né? Vendo e falando. E antigamente, pelo menos a gente ainda tinha a coisa de estar ali ombro a ombro com quem você estava contracenando. Hoje em dia nem isso tem. Então você está num estúdio fechado, um lugar com ar-condicionado, onde você não pode se mexer, porque se você sair do microfone, você modifica a captação da tua voz. Então tem que estar ali estático, sem poder se mexer e passar a emoção que o camarada está lá, que estudou aquele texto meses, fez todo um laboratório, pensou naquilo e está envolvido na cena porque está ali no olho a olho. Mesmo que quando a pessoa estava do meu lado, não tinha olho no olho, né? Eu tinha que olhar para frente. Então era aqui, do lado. Então a gente tem que... A emoção toda, cara, tem que vir disso aqui, né? Do cerebral... É difícil pra caralho. ...e da construção cerebral daquela cena. É difícil. O que você está falando agora, eu estou pensando, tu fez o Rei Leão, né? Fiz o Rei Leão, fiz... É, bom, dos personagens de Disney, fiz o Rei Leão, fiz o Simba, adulto. Os seus problemas você deve esquecer. Gente, estou falando com o Simba. O Simba, o Príncipe Eric, da Pequena Sereia. Não assisti. E na Bela e a Fera, não fiz a Bela, fiz a Fera e fiz o Gaston. Fiz o Antagonista. Não, Bela, filhos fortes como eu, Lefu eu estive pensando. Você fez o Pato Dono. Mais divertido. Mas aí é uma pica, porque você tem que inventar uma voz, né? Não, então. Eu fiz o Pato Dono de criança, lá em São Paulo ainda. Porque o Telmo, que era o diretor da Disney na época, ele ficava muito irritado com aquela coisa do... E você não entende quase nada do que o Pato Dono te fala. Mas, na verdade, essa é a característica da personagem. É você não entender. Por isso que ele é puto daquele jeito. Ele fica puto porque ninguém entende o que ele fala. Então, só que o Telmo ficava puto também e não queria aquela coisa daquele... Sabe, essa coisa... Então, ele queria uma outra voz. Então, eu fazia uma coisa esganiçada, assim, com voz de criança, que era o que eu tinha na época, né? Aquela vozinha de criança. E aí eu fiz um tempo também. E você começou criança porque seus pais eram dubladores. Sim, exatamente. É, não, mas... E assim, cara, era uma coisa que eles não queriam pra mim nem amarrados, né? Por que, cara? Por que era? Porque a gente tá falando aqui de... Bom, eu comecei em 77, né? Eu comecei em televisão na Tupi de São Paulo em 69. A gente tá falando de uma outra época, cara. Não existia essa glamorização que existe da profissão artística. Você era pejorativo, era assim, era ser chamado de vagabundo, de puto e de veado. Era isso. Entendeu? E essas três coisas como se fossem uma grande ofensa. O que eu não acho ofensa de nenhuma das três coisas, inclusive. Mas era isso. Era essa a ofensa. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o pica-pau, todo felizão lá, né? Eu morava na Lapa. Aí tava com um amigo meu lá e tal. Mas a risada do pica-pau não era você? Não, eu sabia fazer. Mas não era. Era o original. Ah, bom. Porque, pô, a risada não tem como... É, não é difícil. Mas é a pica, aquela risada. Não, mas quando você tem a voz fininha, como eu tinha e tal, de criança... Mas o pica-pau você fez o original ou você fez a troca? Qual troca? Porque o pica-pau, ele muda de personagem. Não, não, não. Não, fiz todos ali. Porque aquele pica-pau mais antigão, de perna grossa e tal, é isso que você tá falando. Não, porque tem um... Depois que ele ganha uma gola aqui, ele fica mais pescoço. Não, então. Tem vários momentos do Walter Lentz, que era o desenhista. O primeiro desenho é aquele que tinha uma cara mais maluca, assim. Que era um negócio, um penalti assim, uma cara meio doida e uma perna bem grossa. Então, esse era o primeiro. Eu dublei aquele, dublei os mais novos também, porque aquilo tudo foi se mesclando. Quando chegou, eu, na verdade, eu substituí o Oney Casarré, que era o dublador que fazia... Depois veio aqui pro Rio fazer uma novela chamada Feijão Maravilha com o Grande Hotel. Foi por isso que ele parou lá em São Paulo de fazer o pica-pau. E eu entrei no lugar dele, fiz um teste e ganhei. Mas o Oney, inclusive, era o que fazia o corintiano da escolinha do professor Raimundo. Puta, sei quem é. Sabe quem é? Maravilhoso. Inclusive, um cara... Assim, puta comediante e um cara maravilhoso, assim. Sempre, né? De bom humor, alto astral e tal. Então, eu dublei o pica-pau em todos esses níveis aí. Quer dizer, mesmo os antigos, eu dublei também. Eu dublei aqueles episódios antigos, novos. Então, tinha muito a ver com isso. Mas a minha voz era aquela. Era uma voz fina. O que os teus pais dublaram para a gente... A gente consegue identificar ou não? Consegue. Meu pai fez uma série que muita gente não vai lembrar, tem que ser mais velho para lembrar. Chamava O Mestre, com o Lee Van Cleef, que é um ator que fez muito filme de faroeste. Mas ele fez também o Sr. Miyagi no segundo filme do Karate Kid. O primeiro era o Magalhães Graça. Que era uma voz mais assim, não é? O Magalhães Graça falava mais ou menos assim. Daniel Sam, como vai você? Era uma coisa assim. O Magalhães Graça. que era um puta de um ator também, pianista, maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. Só que aí o Graça faleceu. E aí, no segundo Karate Kid, o meu pai o substituiu. E meu pai também fazia uma série comigo que eu adorava. Foi uma das primeiras coisas adultas que eu fiz. Foi Os Gatões. Que eram dois caipiras lá do sul dos Estados Unidos. Num carro... Num Dodge. É o nome no meio extremo. Era um Dodge Laranja. Enfim, era meio que uma comédia assim. Rede Globo apresenta Os Gatões. Aquelas coisas de duas horas da tarde, sabe? Você fazia também essa parte? Não, não. Tá bom. Só estou fazendo a coisa. Globo e você? Tudo a ver. O teu pai dirigiu também? Dirigiu muito. Muito. Bom, meu pai dirigiu o pica-pau, cara. E ele dirigiu porque o... Quando eu ganhei o teste, eu nunca tinha dublado. E aí, quando eu ganhei o teste, o diretor falou, você está louco. Esse moleque vai fazer o filho do Garcia? Vai fazer o pica-pau? Não. Não. Estou fora. E aí, meu pai assumiu a direção. Só que aí, uma semana depois, ele chamou nós dois ali no barzinho, no Tetel ali, o barzinho da esquina da BKS, da rua do estúdio, para me pedir desculpa. E isso foi muito legal. E eu nem sabia por que ele estava pedindo desculpa, né? Porque eu falei, pô... Aí ele meio que me contou. Por quê? Porque ele não quis fazer, porque ele não acreditou no meu trabalho. Normal. O cara que nunca fez nada, pegar o pica-pau para começar? É, começar na primeira divisão, né? Não é? Exatamente. Já era um sucesso. É, exato. E assim foi. E de tudo que você... Nós vamos passar por um monte dessa coisa com futebol, mas de tudo que você fez, qual que é o teu personagem que você guarda favorito? Bom, cara, assim, personagem, sem dúvida nenhuma, o He-Man, né? É, né? É, porque é isso, cara. Porque adulto vira criança. É. Sabe como é que é? É, você... Você tem uma coisa, te encontrar, tem uma coisa meio estar na Disney. Porque você me remete a eu, criança. É maravilhoso isso. Porque aí você pega, sabe, o cara, né, adulto, pai de família, grande, tipo o Túlio, né? Estava aqui agora há pouco e tal. Você aqui, o cara grandão, pá, todo, pá. Pô, você fez parte da minha infância. Cara, não tem preço isso. Isso é uma coisa sensacional. E os pais pediam pra você ligar pras crianças pra pedir pra estudar? Não, é. Não pra estudar, efetivamente, não. Você é uma boa criança? Mas assim, pra é, pra... Pô, fala com meu filho e tal, não sei o quê, bababá. E era muito legal também. E festa de aniversário, cara. Era... Eu gravei uma vez uma... Vai me dizer que você ia de sunguinha na festa. Não, não, não. Só de peruca de Vanusa. Só com a peruca. Só jogava o cabelo. Ajuda, Garcia. Só jogava a franja. Não, cara. Eu gravava uma vez, o meu primeiro casamento, a minha primeira ex-mulher, tinha um filho de três anos na época, o Daniel. Você tá rindo por quê? Não, eu também coleciono uma ex-mulher. Esse tipo de ironia nessa tua cara aí. Não, não, tamo junto. Eu tô... Então tá. Eu tô no 04 já. Tá bom, bora? Eu, hein? Enfim. E aí, era aniversário dele. E eu fiz isso. Eu gravei pra ele uma mensagem. O aniversário dele foi de He-Man, com aquele castelo do He-Man, com o bonequinho do He-Man e tal. E eu gravei uma mensagem com o Mário Jorge, de Andrade, que é meu compadre e que faz a voz do corpo. Então, a gente gravou uma mensagem pra ele, cara, e jogou lá no ar. Cara, as crianças ficaram alucinadas. E também quando eu fui na Xuxa, cara, isso foi muito doido também. Eu fui lá ser entrevistado e tal. E aí, depois, a Andréia Sorvetão, que é esse amor de pessoa que ela sempre foi. A vida inteira ela foi essa pessoa maravilhosa. Sorvetão é um doce. Aí ela foi lá e falou assim, pô, fica aí mais um pouco, não sei o quê, assiste a próxima gravação. Aí mudam as crianças, né? E aí eu fiquei na plateia. Aí me deram um microfone sem fio e eu comecei a fazer o He-Man da plateia, cara. E aí as crianças começaram a ficar alucinadas. Oi, crianças, eu estou aqui com vocês e tal. E a molecada assim não fala. Não, não, eu estou aqui. À direita. Aí todo mundo... Não, 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 pra esquerda. Aí teve uma menina que falou, mas onde você está? Aí eu falei, pô, gente, vamos parar, vamos parar de fazer essa maldade com essas crianças. Amanhã na capa do All He-Man faz bullying com crianças. Pois é. Crianças ficaram perturbadas por sua causa desde esse dia. É, eu acho que sim. Você tem uma qualidade muito do caralho que ninguém conhece. Você é São Paulino. Sou. É o Tricas? Porra. Só que aí você é um traílho da porra que tu vira pro Rio de Janeiro e vira Fluminense que não tem nada a ver o cu com as calças. Cara, mas eu vou te explicar por que que isso aconteceu na minha vida. Eu não tenho... Então, primeiro o seguinte... Eu trouxe você no Comer Pipoquinha se nós ganhamos da Palomitas. Por favor. Eu não tenho muita ligação com futebol, assim. Eu não sou um cara... Porque assim, eu sempre fui ruim de bola. Não sou um cara que é bom de bola. Nunca fui. Sempre fui meio perebão. Então, o lance é assim, ver um bom espetáculo. Sempre foi essa a minha ligação. Bom, eu sou São Paulino porque meu pai é São Paulino. Meu pai era São Paulino. Quer dizer, é. Porque tá lá do outro lado, mas é São Paulino. Continua São Paulino. Continua São Paulino. Não tenho dúvida disso. Então, sempre tive essa ligação com São Paulo. Ponto. A questão de ter time em qualquer lugar do Brasil era um amigo meu de infância, lá da Lapa, o André, que eu fui pra lá com quatro anos de idade nesse lugar onde eu morei, que era Central Parque Lapa. Eu morava ali. E esse meu amigo, cara, tinha isso. Ele era apaixonado por futebol. Ele e o Marcos, que éramos nós três sempre juntos e tal. E aí ele... Não, pô. E ele entendia pra caramba de futebol. A gente jogava botão e tal. Ele sabia o nome de todos os jogadores de todos os lugares do mundo, de todos os lugares... Ele falou, não, não. Você tem que ter um time em cada lugar do Brasil. Aí eu falei, é, então tá. Aí eu fui escolhendo. Entendeu? Quando eu era pequeno eu também tinha essa porra. Pois é, cara. Mas é assim... Era normal. E por indução. E é por indução, entendeu? Porque eu mesmo, cara, pra mim tanto fazia. Agora, o São Paulo era uma coisa do coração porque era o meu time, né? Eu ia pro Morumbi com meu pai ver o Valdir Pérez. Engraçado, né? Quem eu mais lembro do São Paulo era o Valdir Pérez. Pra mim, ele era o ídolo, cara, do São Paulo. Eu tenho uma foto com ele eu tinha dois anos. Pô, que legal, cara. Tô eu, ele e o Chulapa. Pô, sensacional. E a foto é maravilhosa porque o Valdir Pérez ele tá no gol do Morumbi e eu tô no colo do Valdir Pérez olhando pra foto. Pô, que onda, hein, cara? Na segunda foto tá o Serginho Chulapa. Eu tô correndo pra foto tipo, caralho, eu não vi nesse maluco. Minha mãe falou que eu entrei em pânico quando eu vi o Serginho. Nem pra tirar foto, né? Caralho, meu irmão. Parecia um maluco daquele tamanho lá. Eu falei, o quê? Saí correndo na gavulha. O bicho era bruto, né? O bicho era bruto. Eu lembro disso. Fiquei assustado com o Serginho. Mas eu adorava o Valdir Pérez, cara, porque ele tinha uma coisa meio sacana, irônica, né? De bater pênalti, ele fazia... Puta, maravilhoso. Ele zoava pra caramba e os caras batiam pra fora, cara. Eu lembro uma vez eu tava no Morumbi ali do lado, assim mesmo, pertinho dele e eu vi ele lá falar com o cara, passar a mão da cabeça, dar um sorrisinho e tal e o cara chutou pra fora. Um goleiro de copo, goleiro de... Sensacional, cara. Espetacular. Você... Tua mãe também era dublador, né? Sim, sim. E todo dublador é ator. Sim. Portanto, você tem uma dupla carreira que você pode optar. Você pode dublar ou você pode atuar. É, mas... Não, mas é a mesma coisa, cara. Sim, mas uma só com a voz e a outra você vai aparecer. É, mas é uma carreira só. É isso que eu ia te perguntar. Mas te dá um prazer diferente fazer os dois? Você prefere um dos dois? Ah, não. Não, dá um prazer diferente fazer tudo, cara. Cinema é diferente de teatro, que é diferente de dublagem, que é diferente de rádio e teatro. E tudo isso é trabalhar com interpretação, né? Eu também fui locutor de rádio, que é outra coisa. Com essa voz eu não tenho a menor dúvida. Mas é... É, não, pois é. Eu nem sabia o que aconteceu. Mas isso, cara, aconteceu meio que por acaso, assim. Porque eu estava afim de sair do Brasil e saí do Brasil em 88. E aí fui para Portugal. Eu ia para Londres, cara. Meio que tentar lavar a prata e bater na porta da BBC lá para tentar um emprego na BBC, que transmitia para o Brasil, né? Com a programação brasileira. E aí um amigo meu, o Carlos Alberto, que hoje faz a voz do Homer Simpson. Ele era locutor da Transamérica, da Rádio Cidade. E, assim, tremendo no profissional. E aí a gente fazia box tailandês juntos na época. E aí ele falou, cara, tu vai para Londres para fazer o quê? Eu falei, não, provavelmente para limpar a privada. Para acabar sobrando isso. É, porque eu vou bater lá, né? Eu vou falar, quem é você? A gente não te conhece e tal. E ele falou, não, não, não. Vamos para Portugal e tal, porque tem uma rádio. A Rádio Cidade era uma rádio igual, homônima a Rádio Cidade do Brasil. O cara dava uma grana para o diretor técnico lá e chupava as vinhetas da Rádio Cidade. Então, era basicamente a Rádio Cidade em Portugal. Porque as rádios lá na época eram todas amadoras, né? Assim, só existiam rádios estatais. Então, eu comecei em rádio, fazendo locução de rádio lá em Portugal. Depois fiz aqui no Brasil. Assim que eu cheguei, eu comecei a RPC aqui no Rio de Janeiro. Começou na mesma época. Eu fui um dos primeiros locutores, o primeiro elenco da RPC-FM. Quantos anos você está? Eu estou com 55. Pô, está bem, cara. Estou bem? Está, porra. Pô, o Túlio falou isso também quando eu chorei, cara. Não, mas o Túlio é mentiroso. Eu só falo a verdade. Não, mas não é mentiroso, não, cara. O cara mandou a real aqui. O cara mandou a real. Está estragado. O cara mandou a real. Mas obrigado, cara. Obrigado. Está novo. Boa essa pipoquinha que mandaram. Mandem sempre. Para você ser dublador, você tem que ser ator. Isso é obrigatório, né? Isso. É um processo obrigatório hoje. Isso. E quando você... Existe um personagem ruim de você dublar? Em que sentido? Tipo assim, porra, uma merda. O que faria um personagem ser ruim para dublar? Ou é indiferente de qualquer um? Ah, não. Eu estou pensando uma coisa aqui. Um filme que eu dublei, que não dublei esse específico personagem. Mas isso é muito difícil de fazer. Quem fez foi o Elcio Romar, que é gago. que foi o peixe chamado Wanda. Eu fiz o Kevin Kline, que era aquele tipo... O cara que era da CIA, burro pra cacete. E o Elcio fez um... Acho que é Michael Palin, se não me engano. Um dos caras do Monty Python. Que ele era... Gago. Pô, porque tem que gaguejar junto com o cara. É, na boca do tudo outro. É difícil. Puta que pica, eu nunca pensei nisso. É, o Manolo Rei, por exemplo, que é o cara que faz o Gaguinho, também, do Looney Tunes. Pô, cara, difícil, pra burro. Fazer gago é um negócio complicado. Ah, porque você tem que gaguejar o número de vezes que a boca tá gaguejando. Sim, e outra língua, né? Aí é que tá. É outra língua, você tem que meter a gagueira ali no lugar certo, as sílabas. Caralho, nunca tinha pensado. É difícil pra caralho. É, é difícil. Você prefere atuar como dublador ou como ator aparecendo na tela? É indiferente? É indiferente porque eu comecei em televisão, né, cara? Com dois anos. E como eu te falei, pra mim, essa profissão não é uma profissão de glamour. Não é uma profissão porque eu achava maneiro, porque eu ouvia alguém e tal. Não. Eu acabei caindo de paraquedas porque meus pais estavam dentro da profissão. Meu pai foi produtor também de algumas coisas de TV, foi assistente de direção de cinema. Então, não é uma coisa... E eu sempre vi o outro lado da história. A batalha, a dureza dos dois lados, inclusive a dureza de grana. Então, isso nunca me seduziu por esse aspecto, entendeu? E ainda não me seduz. Porque eu acho assim, essa coisa de fama, tudo é uma grande bobagem, cara. Eu não ligo pra isso, não é isso que me interessa. Então, depende muito o quê? Do papel, do personagem, do kit. Agora, isso aconteceu muito na minha carreira também. Como eu estava muito confortável na dublagem, eu nunca tive paciência pra batalhar, pra ficar seis meses, oito meses empregado e depois ficar desempregado logo em seguida. Entendeu? Ou menos, ou três, quatro meses, no caso de cinema e no caso de televisão, né? Porque você vai, faz um trabalho, faz uma novela, faz uma coisa, acabou a obra, acabou o teu contrato. E depois você assume uma carreira de... dentro da Disney, né? É. Você vira... Como é que é? Eu fui diretor de criação da área de dublagem. Criação de dublagem da Disney. É, fiquei 16 anos lá. Não é possível que isso não tenha... O que é isso? Jogar na seleção? Jogar no Real Madrid? É chegar no topo do topo? É, é. Eu sou apaixonado pela Disney. Sim, eu também. Completamente idiota pela Disney. Não, é, maravilhoso. E eu sou apaixonado pela Disney pelo que ele me proporciona como cliente, mas também profissionalmente pelo que ele me ensina. Pelo que o Walt Disney me ensina com os princípios dele de... É, a manutenção, a maneira de tratar, de entregar o produto e tal. Eu imagino que deva ter influenciado muito na sua carreira ter o método Disney enfiado na sua cabeça. É, eu acho... O que você aprendeu lá do caralho? Cara, então, eu acho que foi uma conjunção das duas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu fui criado por um sargento dos Marines, que era minha mãe. É, cara. É. Não, não é meu pai, não. Minha mãe. Minha mãe é a sargento dos Fuzileiros Navais. E, assim, isso foi muito bom para a minha vida, em todos os aspectos. Então, quando eu cheguei, eu cheguei muito novo na Disney para assumir um cargo de gerência com 27 anos. Então, era... E, assim, e o que eu aprendi ali foi tomar muita porrada dentro de uma estrutura de... Não tinha Pixar ainda, nada disso. Não, não. A Pixar chegou depois. Você estava quando a Pixar chegou na hora? Claro, estava, estava. Eu estive com o John Lester algumas vezes, cara. É? E é um cara fenomenal, assim. É um cara que agora, né, também há pouco tempo foi cancelado e tal. E eu em que, gente? É, então, é legal a gente falar disso. Porque você vê como as coisas... De novo, eu realmente não sei, porque não é meu brother, não é meu parça. Eu vi pouquíssimas vezes. Mas eu vou te contar a primeira vez que eu vi esse cara. Foi aqui no Brasil. A gente estava lançando, se não me engano, carros. E ele veio, chegou um pouco atrasado, tal, era na Barra da Tijuca o lançamento, aí o trânsito estava ruim, e ele chegou atrasado. Ok, eu fiz um... Ele fez a abertura, né, do evento, da exibição do filme, junto comigo ali, eu fiz a tradução simultânea e agradeci, e blá blá blá. Saímos de lá, beleza, acabou. a primeira coisa que ele fez, cara, chegou, chegou, então, você é o responsável aqui, tal, isso aqui. Chegou, me abraçou, cara, e não me largava mais. Sem sacanagem, assim, um abraço longo que eu não recebo de brasileiro. E ficou comigo ali, cara, abraçado. E eu falei, eu comecei até a ficar assim, caramba, cara, isso aqui, será que é real? Ainda mais para um americano, né? Você fala, cara, não combina com o que você espera, né? E ele sempre com camisa de bichinho, Sempre com camisa de, 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 de brinquedinhos, personagens, tal, ele sempre andou assim, me deu esse abraço forte, longo, e aí depois falou assim, e cadê o resto do pessoal que dublou o filme, que eu quero conhecer todo mundo? Com a mulher dele do lado. Marta, olha só, esse aqui é o Buzz, Marta, esse aqui, entendeu? Assim, uma criança grande, cara, e extremamente empolgado com o fato da gente estar ali junto, tal, e aquele abraço, para mim, foi o mais significativo, porque assim, é, é, ele vive aquilo até hoje. Você não espera, você não espera isso, cara, de um americano, essa, 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 essa entrega. Depois eu estive com ele em Napa, em Napa Valley, lá, e a gente foi em algumas vinícolas, a gente, era um dia, um day off mesmo, e ele trabalhou numa época como, aqueles caras do, que guiam turista dentro da Disney, né? Ele fez isso um tempo. Então ele voltou, cara, brincando, era, estava tudo escuro, era um vinhedo, né? Tudo escuro, a noite, tudo, as luzes todas apagadas, ele voltou. Então, aqui à direita, temos, ele fazendo o maior show. E a mesma coisa, quando a gente se encontrou, o mesmo abraço longo, prolongado, do mesmo jeito. O que que aconteceu com ele? Ele foi acusado de, não de assédio, no sentido de ter chamado ninguém pra lugar nenhum, até onde eu sei, tá? Não de, não de ter feito nada, mas assim, ah, de abraçar, ou de falar com as pessoas e botar a mão na perna, ou, ah, ele chegou muito perto da minha boca pra me dar um beijo. Foi isso que eu soube. E aí cancelaram ele? Cancelaram, bom, ele saiu da Disney, cara. Isso já tem anos. Tô muito desinformado sobre isso, mas que bizarro. Já tem anos. E assim, e aí ele foi pra uma outra empresa, entendeu? E, e assim, eu realmente, eu não posso dizer pra você que tenha sido um não também, eu não quero, de uma forma, forçar, dizer não, eu não tô aqui, não sou advogado de defesa dele, não sou amigo dele, não sou nada. Eu só tô dizendo assim, o que a minha percepção, aliás, eu tenho uma foto no meu Instagram com ele e eu tenho esse texto em inglês. Porque assim, eu soube que um monte de gente depois não quis trabalhar com ele, e essa coisa do cancelamento. Eu falei, olha, a minha percepção desse cara foi essa. Porque assim, eu sou homem, o cara, né, até onde eu saiba, ele não é nem bissexual, nem homossexual, e ele me deu dois abraços, as duas vezes que nós estivemos juntos, ele me deu um abraço longo e prolongado, que eu falei assim, é, poxa, porque assim, eu fiquei sem graça, tipo, pô, é o John Lester, né, cara, quem sou eu, entendeu? Então, eu fiquei mais sem graça por ele do que por mim, porque eu ficava ali o dia inteiro, pelo que o cara criou, dentro da, né, dentro da Disney, dentro da Pixar, tudo que os caras construíram ali. Então, pra mim, é um cara que é um ícone, mas, é, eu não vi desse lado, eu vi do lado mesmo do afeto e do carinho. Outras pessoas talvez tenham levado pro outro lado. Talvez. É difícil isso, né, porque a gente, a gente conhece uma versão da pessoa, as pessoas falam uma coisa, você tem que, eu entendo, eu tenho vários amigos que foram cancelados, e eu sou, quando sou cancelado, meus amigos também ficam naquela de defender ou não, porque senão você toma junto, né? Não, é, não, mas assim, cara, eu tô um pouco me lixando, honestamente. eu acho que já passou da hora das pessoas passarem a pouco se fuder pra essa merda. Eu não tô preocupado, porque assim, eu tô falando uma coisa muito clara, quem quiser entender de outra maneira, o problema da burrice da pessoa. Exatamente, eu lamento. E assim, me cancelar o quê, irmão? Eu vou o quê? Vou perder o quê? Seguidor? Eu não tô atrás de seguidor. Não tô atrás, eu tenho amigos reais e leais, são pouquíssimos, eu sei quem são. Tudo bem, as pessoas que me seguem eventualmente, me seguem pelo meu trabalho, pelo carinho que tem pra com ele, aquilo que a gente tava falando aqui, e eu sou absolutamente grato, porque é uma coisa muito gostosa. Agora, também, se não quiser me seguir, tá tudo bem, não tem problema. Não tá se vendendo pra nada. Não, cara, ainda mais isso. Isso é o tipo da coisa que não me interessa, cara. Tá de saco cheio dessa porra? Ah, mas já há muito tempo. Já há muito tempo. Tá over pra você? Não, já tá bastante tempo over também. E é exatamente por isso que eu, ultimamente, tenho até me posicionado um pouco mais do que geralmente faço. Porque assim, exatamente, o meu ponto é exatamente não ser o espelho daquilo que eu critico. Entendeu? E também, também eu não quero ficar batendo bumbo, cara, porque senão eu viro o idiota do outro lado, do espelho. Então eu não tô afim de ser o cara que tá cagando regra pra ninguém ou dizendo o que as pessoas têm ou não têm que fazer. E outra, também se quiserem fazer comigo, tá tudo bem, porque, cara, isso não é o que interessa na minha vida. Nunca me interessou e vai continuar não me interessando. Porque, ok, ah, tem dinheiro ali na internet e tal, tudo bem, mas eu vivi até hoje sem ele. E ele não me interessa nesse sentido. As coisas na minha vida vêm se tiverem que vir. É só desse jeito, cara. Se tiver que acontecer alguma coisa aqui, irmão, vai acontecer porque era assim que tinha que ser. Agora, eu ficar batendo bumbo pra, não, cavar, eu não cavo nada. Mesmo, numa boa. Não tenho o menor interesse nisso. Mas a gente tá numa, numa guerra ideológica dentro da tua área fodida. Sim. Que os caras da classe artística são completamente enviesados pra um lado da esquerda, né, politicamente. e que se você não concordar com exatamente aquilo, você é boicotado até. Sim. Você tem medo? É boicotado. Os caras vão fazer, peraí, deixa eu entender. Defina boicotado na minha existência. O que que os caras vão fazer comigo? Não te colocar pra nublar mais nada, sei lá. Puxa vida. Eu não preciso, assim, cara, eu trabalho desde os dois anos de idade, ininterruptamente, desde os dez. E eu fiz isso exatamente pra chegar a um momento na minha vida que eu dissesse assim, agora, essa calça não baixa mais, irmão. A minha não baixa mais. E já tem tempo. Então, assim, não tô nem aí. E aí você diz assim, ah, não, mas, pô, mas... E aí, eu falei, cara, aquilo que eu te disse antes é a mais pura verdade do que eu acredito da minha existência. Eu consigo viver bem hoje como eu tô. E eu também não quero mais nada. Não tô almejando coisas, nem nada disso. Eu almejo viver bem em paz comigo, em paz com as pessoas que convivem comigo. Esse é a minha meta. É o meu objetivo. É viver dessa forma. O que me atrapalhar nisso, sai fora. Então, assim, eu tenho um patrimôniozinho. Se tudo encher meu saco, eu vendo tudo, vou pro interior, cara. De qualquer lugar. Do Brasil, do mundo. Entendeu? Vou viver tranquilo e em paz em qualquer lugar. Eu acho que falta essa posição pra mais gente que também tem esse poder. de poder abandonar ou de poder falar, não, eu já fiz o meu, agora eu posso me posicionar. Você acha que tem muita gente se escondendo que... Não, aí eu vou estar cagando regra. Não, mas esse papo que a gente tá tendo aqui, você também tem ele muito em off com muita gente que poderia expor e não expõe por medo dessa pressão. Não, mas cara, mas eu respeito, então. Mas aí cada um sabe onde aperta o seu sapato. Entendeu? Quer dizer, se o cara tá ali numa outra condição pessoal e interior de jornada de vida, tudo bem. De repente o cara tá almejando outras coisas e ele precisa disso. Eu, assim, não tenho pretensões políticas, não tenho pretensões artísticas também. Não tenho pretensão de nada, eu tenho pretensão de viver bem em paz. E assim, com quem e com o que eu escolher? Então as minhas escolhas são muito pessoais e individuais. Ninguém vai fazê-las por mim. Em momento algum alguém vai fazer isso por mim mais. A única coisa, com um revólver na cabeça, tudo bem. tirando qualquer coisa que seja absolutamente obrigatória pra que eu continue sobrevivendo, vivendo, vivendo. Agora, na minha sobrevivência de dia a dia, cara, eu sou um sobrevivente. Tem alguém que você não dublaria? De jeito nenhum. Um personagem, alguma pessoa? Claro que não. De jeito nenhum. Se não, tudo isso que eu tô falando aqui não tem o menor sentido. Não tem nada, cara, que artisticamente eu não fizesse. mas, claro, existem algumas coisas que, por exemplo, campanha política, jamais. Bater bumbo pra político, seja ele qual for, jamais. Entrar em discussão política por algum motivo, jamais. Não tem tempo pra perder com isso. Normalmente, quando a gente discute política, só tem um ganhando, o político. Exatamente. É isso aí. Você assiste filme dublado ou legendado? Legendado e, não, na verdade, assim, assisto de duas formas. Se eu tô sozinho, sem legenda no original. Claro que se não for alemão ou chinês ou... É, porque você entende a língua. Japonês. Né? Se eu tô acompanhado, peço pra ser legendado, mas se a pessoa insistir, eu vou pro dublado e tudo bem. Mas por quê? Porque, cara, eu conheço todo mundo e conheço tudo daquilo. Aí quando você ouve a voz no cara te fode. Não, aquilo começa, tipo, pô, aquela fala ali ficou curta, hein? Três frames atrasados ali. Pô, podia ter trocado pra outra palavra ali pra pegar aquela bilabial ali, né? Puts, mas aquela boca ali, cara. Entendeu? Entendi. E tipo, pô, mas essa voz... Te fode a atenção no filme. Ah, cara, acaba comigo. Então aí eu tenho que, assim, às vezes quando o filme é muito bom e a dublagem tá legal e muitas vezes isso acontece, mas eu demoro uns 15, 20 minutos pra me desligar disso e começar a entrar no filme. Num filme que eu tô vendo no original, eu entro uns 30 segundos, se for bom, eu entro de cara. Você assiste o quê, cara? Cara, eu assisto... Bom, eu gosto muito de terror. Terror, terror? Adoro terror, cara. Mais do que suspense. Terror mesmo. Não, terror. Eu gosto de terror. Eu não assisto, eu não duro. Walking Dead. Eu tenho medo. É, não. Beleza. Eu sou assim... Caralho, em duas entrevistas hoje eu consegui falar que eu tenho medo de terror e assisto Sandy e Júnior. Não devem parar minha imputação. Não, é. É o Tricas, pô. Não é garoto nenhum, pô. Não tem problema nenhum. É seu gosto, tem problema seu e tá tudo certo. Mas eu gosto muito de terror e gosto muito de filme de suspense também. Também gosto. Terror, suspense e alguma coisa de aventura, assim, essas coisas de super-herói. Série, já assiste, não? Série, sim. O que você tá vendo? Agora eu tô vendo... Assim, eu tô pegando vários episódios do... Várias temporadas do American Horror Story, que eu adoro. É. E... Deixa eu ver aqui. Eu assisti um filme de suspense ontem à noite. Não vou lembrar o nome, não. Foi no Amazon Prime. Que é aquele tipo de filme de suspense que você não consegue entender, né? A pessoa tá sozinha numa casa, na montanha, na floresta do caralho, acaba a luz, chove. Três horas da manhã ela fala, eu vou na floresta ver o que está acontecendo. Não vai, amor. Não, não vai. Não vai. Por que que sai do quarto? Não vai, amor. Fica quieta. Por que que sai do quarto? Por que que não pega um taco de beijo? Você tá causando um filme de terror. E senta na quina ali, ó, do quarto e fica esperando alguém abrir aquela porta que você trancou. Por que que vai? Porra. Não é claro, porque senão não tem filme. Aí a mulher é sozinha. Eu vou correndo atrás de... Vou buscar Jennifer. Onde está a Jennifer? Ela entrou num lago com 12 piranhas e 15 jacareias e eu vou salvá-la. Não vai. Não vai, não adianta. São 12h15 da manhã, tá chovendo, amor. Jennifer morreu. É claro, cara. Mas é claro. É óbvio, né? Mas é nele. É, não tem sentido. Caralho, meu irmão. Toda vez que eu vejo um filme de suspense pensando nisso, eu falo, por que, cara? Eu vi um filme ontem, cara, que eu não lembro. Eu vejo filme quase todos os dias de dormir, cara. Quando não tem jogo. Entra lá, Netflix, Prime, HBO, pum, escolha um filmezinho lá com a patroa e a gente assiste. Ah, lembrei que é um filme de suspense, cara. E aí, o bom filme pra mim é aquele que me deixa puto. Porque, assim, é um negócio que você não consegue entender o enredo e por que a mulher tá fazendo isso? Tipo, eu não vou dar muito spoiler porque é um filme bem recente, mas a mulher vai encontrar com uma amiga na Croácia. Você já viu esse filme? Então, pronto. Cara, aí acontece a parada lá. O principal do negócio. Falei, não, vai embora, filha. Vai embora. Chama a polícia e fala assim, ó, sumiu, tá? E vaza. O que que você tem? Você é policial? Você é investigadora? Você é o Sherlock Holmes? Você é o 007? O pessoal quer pegar o machado e ir no subsolo da casa meia-noite sabendo que a pessoa tá lá e já morra. Cara, que ódio que dá esse negócio, irmão? Realmente, o filme de terror ele é produzido por personagens idiotas. Invaliavelmente. Sim, sim, exatamente. Porque se não houver nenhuma idiotice, não tem o filme de terror. Você não entra nessa. Você fala assim, ah, tá bom, vai embora pra casa. Acabou o filme. Por isso que eu gosto de suspense, que às vezes o suspense acontece de dia, uma ambientação normal. Mas esse filme é de suspense, não é de terror? É, esse é suspense. Suspense. Se fosse terror, eu não tinha visto. Eu me urino. Não, depois eu não durmo. Eu gosto desde pequeno, desde três anos de idade. Chegava na banca de revista e pedia pra minha mãe pra comprar revista de terror. Drácula. Sempre fui fã do Drácula. Gente ruim, né, cara? Adorava, adorava. Só ruim a gente sabe que é assim. É. Pô, eu sou muito ruim. Não, e cara, eu escrevi uma casta pro Christopher Lee, que era o intérprete do Drácula da década de 70. Mentira. Que era ele, sabe quem é? Christopher Lee? Uhum. Christopher Lee, e que fez depois Senhor dos Anéis, né? Já mais velho e tal. Christopher Lee e Peter Cushing, né, que fazia o Van Helsing. Peter Cushing, Van Helsing. Quando eu soube, cara, que ele ia parar de fazer o Drácula, eu pirei, cara. Falei, não pode. Aí eu escrevi uma carta em português e pedi pra um tradutor, Paulo de Tarso, lá da BKS, traduzir pro inglês. Páginas, coitado do cara, cara. Páginas de carta. Pra eu mandar pra Hammer. Hammer Studios em Pinewood, Chapeyton, England. Ah, não sei. Nunca me respondeu. Eu falei, pô, esse moleque enchendo meu saco aqui já foi, moleque. Deixou embora. Não tinha essa coisa de que hoje, né, você pode entrar no Instagram do cara e mandar uma mensagem pro cara. Tu dublou alguém que ganhou o Oscar? Ah, sim, né? Com a tua dublagem ali na hora, que é o filme específico. Ah, cara, não lembro, não sei. Boa pergunta. Eu nunca me vi ganho nesse. Você precisa contar os Oscars. Vai que você tem os Oscars. Não, eu não tenho nenhum. Eu... Você participou lá da parada fazendo dublagem, vai. Não, eu participei não. Não, a versão original é que tem o Oscar. Não, mas você... O cara é mixador, por exemplo. Já tive, conheço, inclusive, mixadores, já trabalhei com mixadores que ganharam o Oscar, né? Você tem... Entrou uma onda recente de famosos fazerem dublagens. E eu vi você fazendo alguma crítica a isso. Eu não. Não, você tá errado. É? É, muito pelo contrário. Eu faço exatamente o contraponto a essa crítica. Você elogia isso? Não, exatamente. É... É mercado. E não tem mal nenhum nisso. Não, os caras são atores. Não tem problema nenhum. Não. Tem um monte de atores. Eu trouxe um monte de gente que nunca tinha tido fama e algumas pessoas até hoje não têm fama e são excelentes atores, excelentes profissionais. E aí, por quê? Qual é o problema? Nenhum. Não. Se ganhar... Aí, a questão é a seguinte... Não, mas o cara ganha mais pra fazer o mesmo trabalho que eu. Não, não ganha. Ele ganha o mesmo tanto pra fazer o trabalho que você faz. Só que depois ele ganha pra promover o filme. Que é a mesma coisa... Tipo, hoje em dia é tão fácil de entender isso. Falar assim, tá, você tem Instagram. Quantos seguidores você tem? Alguém vai querer pegar uma marca? Vai querer te dar dinheiro pra você patrocinar essa marca? Não. Por quê? Porque você não é ninguém. Então, quando você está escondido, você para a mídia, para o público, você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Pro público, pra mídia. Tudo bem. Hoje, com as redes sociais, talvez isso tenha ampliado de uma certa forma. E talvez amplie até o momento, inclusive, de que dubladores cheguem a ganhar muito dinheiro com isso e eu bato palma pra isso. Mas é só uma questão de oferta, procura, mercado. Se as pessoas não conseguem entender isso, sinto muito. Você teve problema com o Luciano Huck? Eu não. Nenhum. Problema eu não tive, cara. Eu simplesmente deixei ele fazer o que ele queria e ele embora feliz. Você ficou chateado porque ele não fez do jeito que ele fez? Não, eu não fiquei chateado. Eu simplesmente... Cara, não tinha... Primeiro, não tinha... Como ficar chateado? Porque eu não teve nem tempo pra ficar chateado e não é a minha função ficar chateado. Minha função é fazer um trabalho. Eu tô lá pra dirigir você. E, assim, existem pontos e contrapontos nessa questão. Eu tava saindo da Disney. Então, esse foi o único motivo, inclusive, pelo qual essa coisa passou. Porque se eu fosse ficar na empresa, eu teria colocado o meu cargo à disposição porque eu teria dito não acho legal a gente fazer. porque já nos e-mails... E veja bem, eu não o conheço, não tô falando mal dele, não é uma detração. Eu simplesmente vi que ele não tava afim de fazer o trabalho. Ele tava afim de dizer que fez o trabalho. Ele não tava ali... E isso é uma coisa, cara, que eu leio fácil nas pessoas. E eu li fácil já na troca de e-mail. Só que, como eu já estava negociando a minha saída da empresa, eu não me senti no direito de me colocar como me coloquei em outras vezes e dizer assim, não, essa pessoa não. E algumas pessoas, por quê? Porque eu faço o meu dever de casa. Alguns desses star talents chamados, né? Eu falo assim, ah, não, eu... Eu vou perguntar pra amigos que já trabalharam com... Ou eu já tenho informações a respeito porque já trabalhei, já vi o comportamento. Tem uma coisa que o George Clooney, cara, falava... Ele falou isso numa entrevista do Actors Studio que eu achei fantástica, que é o seguinte, ó, antes de eu fechar um contrato com o diretor e com o produtor, eu vou almoçar com ele. Ele falou, agora eu vou ter que mudar a tática porque eu já estou me entregando. Mas eu vou almoçar com ele pra ver como é que ele trata o garçom, como é que ele trata o manobrista. Se ele não for um cara decente nesse tipo de coisa, eu estou fora porque eu não quero trabalhar com gente que trata as pessoas a partir daquilo que interessa a elas no nível, entendeu? De hierarquia. Então, isso é uma coisa, cara, que eu sempre observo na vida e isso é muito fácil de você detectar. A pessoa que trata um assim, trata um assado e tal. Enfim, então, já num determinado momento, eu já sabia que não ia dar certo. Eu tinha certeza. Mas eu falei, cara, eu estou saindo... Você está falando com o filme mesmo? Enrolados. Eu falei, eu estou saindo e era importante para a empresa. Eu não sei porque eu também não perguntei. então, por esses dois motivos, eu falei, eu não tenho o direito. Ele falou assim, ah, eu entrego o meu cargo. Eu já tinha entregado. Eu ia sair, eu saí, isso... Eu comecei a minha negociação de saída em 10 de março de 2010. Depois que você deu a declaração falando sobre o Luciano, ele não entrou em contato com você? Não, claro que não. Quem sou eu para o Luciano perder o tempo dele comigo, Ricardo? Claro que não. Óbvio que não. E assim, seria doente da minha cabeça pensar que o cara fosse fazer uma coisa dessa. Por quê? De jeito nenhum. Para quê? Talvez por ele considerar um mal-entendido, sei lá. Não, mas ele sabe o que aconteceu. E o que aconteceu foi exatamente o que eu falei. Ele chegou e fez em duas horas um trabalho que eu com 40 e poucos anos na época, 30 e tantos anos de janela, teria demorado oito, nove para fazer. Ele fez em dois, em duas horas. Ele fez do jeito que ele quis. E quando eu vi que era isso, e exatamente porque, porque assim, eu tenho uma metodologia, como eu te disse, de vida, que é exatamente assim. Se eu chamo você para fazer um trabalho, ou se a gente está trabalhando junto, e você vai começar a me perturbar, a paz do meu trabalho, eu não vou discutir com você, eu não vou nada. Eu vou falar assim, isso acabou. No início. Ué, mas eu... Não, não, acabou. Porque eu vou parar aqui e vou chegar lá e falar assim, olha, estou parando aqui. Vocês vão botar outra pessoa ou sou eu que vou ter que sair? Então, tudo bem. Então, eu que saio, vocês coloquem outra pessoa. e quando eu tenho autonomia de fazer isso, e eu já fiz isso, entendeu? Tipo, eu falo assim, traga pagamento integral. Traga pagamento integral, por favor, para ele. E tudo bem. E depois, ah, deu para... Não, desconta do meu. Ah, mas você não podia ter... Ah, por quê? O orçamento? Desconta do meu. Traga do meu e bota ali. Mas eu não vou fazer isso. Eu pago para não me aborrecer. Entendeu? Então, assim, naquele momento, eu fiz exatamente a mesma coisa. Qual é o jogo? Como é que você quer jogar? É assim? Tudo bem. É você que sabe, não sou eu? Então, tudo bem. Vamos nós. Você sabe, eu não sei. Você teve já esse tipo de situação com outros? Foi o único? Sim, porque eu sempre, até ali, eu sempre ponderei, quer dizer, não é que eu sempre escolhi, porque isso é uma... Exatamente isso. Você trabalha numa empresa, numa multinacional. Mas existe exatamente isso. Quando existe respeito onde você trabalha e respeito mútuo entre empregado e empregador, você se coloca de uma forma razoável e essa sua colocação tem que ter algum peso. E, assim, se eu estiver errado, eu vou falar assim, ah, não, você tem razão, eu não tinha visto por esse ângulo. Eu tenho um saudoso amigo que trabalhou comigo também na Disney, que era da área operacional lá em Los Angeles. Morreu cedo, inclusive, com aquela ela, aquela doença terrível, mas é um cara que eu respeito muito exatamente por isso. Ele me deu uma lição dessa um dia, que a gente estava aqui e tal, resolvendo problemas, e eu reclamando disso, reclamando da vida, reclamando dos problemas do trabalho. Mas ele era adora. É, mas é, cara, é do ser humano. A gente faz isso. Ele virou para mim e falou assim, mas vem cá, no teu departamento, na tua área, no teu escritório e tal, está tudo certo? Absolutamente certo, sem nenhuma falha, sem nenhum problema, sem nada. Eu falei assim, tuxê. Falei para nada. Falei, isso aí. Está certo isso. Entendi ali o que ele estava falando. Entendeu? Então, cara, é isso. A gente, né? Você abre mão, sim, mas tem uma coisa que quando você sabe que a coisa não vai dar certo, não é por uma questão... Porque, assim, se você está trabalhando para dar certo junto comigo ou junto com uma equipe, por mais errado que dê, já deu certo. É, eu não tenho... Eu fiquei um pouco surpreso porque, assim, eu não tenho amizade com o Luciano. Mas conheci o Luciano começando a carreira e encontrei com ele outras vezes, já quando eu precisei falar com ele e tal. e ele sempre foi um cara tão... Não, e vou te dizer... Eu fiquei até surpreso dele. E, cara, vou te falar, cara. Não, ele não foi uma pessoa antipática nem grosseira. Nada disso aconteceu. Porque é exatamente isso. Eu também nunca daria espaço para isso acontecer na minha vida. Não tem, assim, não há grosseria que entre aqui, cara. Você vai ser grosseiro e você vai ficar falando sozinho. Se fosse o caso. Mas não foi. Entendeu? Só que, assim, ele chegou e falou assim, olha, é assim. Já dentro das trocas de e-mail, eu vi, olha, as minhas normas são assim, minhas regras são assim, é isso, assim. Quer dizer, não era uma questão de estar interessado em saber qual era o personagem, o que eu vou fazer, não era isso. E depois eu até soube que parece que houve uma outra ocasião lá que a Angélica foi fazer um trabalho e ele falou isso no final. Ele falou, pois é, né, a Angélica veio fazer um trabalho e tal, não sei o quê, e demorou horas e foi super complicado e tal. Hoje foi super fácil, né? Eu falei, é. Eu só falei, é. Porque, assim, se você é o vendedor do meu negócio, se você está vendendo o meu peixe, não sou eu que estou vendendo, estou dizendo, olha, é assim, você vem por aqui, você faz isso assim. Se você quiser dizer como eu vou fazer para você chegar no teu resultado, be my guest. Se fosse numa outra ocasião, não teria acontecido. Porque não teria feito. Você acha que, de modo geral, eles colocam o dublador numa subcategoria em relação ao autor? Não sei. Aí é a mesma coisa de todos os outros mimimis, entendeu? E eu não estou aqui para isso, cara. Assim, tipo, não. Na minha opinião, não. Isso tem de tudo na cabeça, né? Você pode pensar em qualquer coisa nesse sentido sobre qualquer coisa. Sim. Você pode pensar assim, tipo, pô, o cara que faz novela das oito é o supra-sumo da estrela brasileira? Entendeu? Ou de algum país? Novela? Soul Poppera? Você pode pensar assim. Então, assim, se alguém... Eu não penso assim, eu acho que, muito pelo contrário, na época, eu sou formado em cinema. Na faculdade, eu tinha vários colegas ali que eram da Globo. E algumas pessoas ali de dentro, por estarem fazendo cinema, diziam que a televisão é um negócio, cara, e eu quebrava homérico os paus durante as aulas. Eu dizia assim, peraí, peraí, tá falando, a gente já tá rotando aqui que o cinema, o cinema, o cinema, mas peraí, pega aqui, cara, pega a produção da televisão brasileira, pega a qualidade das novelas do Brasil, pega isso tudo ali e vê o tamanho disso. Vocês estão querendo falar... Você jura que vocês estão querendo falar mal disso? Porque isso é folhetinho, porque isso é televisão, porque isso não é cinema? Vocês estão de brincadeira, né? Então, a mesma coisa. Se alguém é ignorante a respeito daquilo que eu faço dentro do meu trabalho e quiser diminuir aquilo dizendo que aquilo ali é menor do que o outro que faz uma novela, do que o outro que faz um filme da década de 70 ou atual, isso é problema da cabeça da pessoa, não é minha. Não é a minha cabeça que tá pensando assim, entendeu? Então, problema... Senão eu fico... Entendeu? É a mesma coisa. Pensa o que quiser, tô nem aí. Qual que é o filme que você mais gostou de dublar? Bom Dia, Vietnã. Cara, eu amo esse filme também. Com certeza, Bom Dia, Vietnã. Pelo filme, pelo ator, pelo contexto? Pelo filme, pela dificuldade do filme, pelo contexto, porque eu tinha voltado de Portugal, tinha acabado de fazer rádio lá, tava numa situação de estar longe do meu país, só não tinha guerra, graças a Deus, envolvido na equação, mas tava longe do meu país, tentando, né, sobreviver ali num ambiente que você não conhece direito e tendo que fazer graça pras pessoas ao vivo, né, e improvisando. Que é o Bom Dia, Vietnã. Exatamente. Quem não assistiu, assista. É espetacular. De quem ano é esse filme? 88, 87. Mas hoje, não precisa nem refazer. A própria versão original é suficiente pra você adorar o filme, né? É, não, é maravilhoso. Tem gente que refizeram, remasterizaram lá o Doze Homens e uma Sentença. Sim, sim. Ficou muito legal e tal. Mas isso aí... Não, não, ele não envelheceu, não. Tem filmes que realmente envelhecem mal. Nós estamos vendo uma guerra, ou seja... Isso não envelheceu. É... Dentro do contexto. Exatamente. O pior filme que você dublou? Puts, nem dá pra lembrar, cara. Foram... Pô, bota uma lista aí. Cara, e isso que é legal da produção, né? É você fazer uma produção imensa, que é isso que Bollywood faz, que Hollywood faz. Faz uma produção gigantesca e aí você penera umas coisas muito legais. Mas pra isso, você tem que estar produzindo, tem que estar fazendo a coisa e tal. E dali, cara, daquela maçaroca de coisa ruim, sai uma coisa boa. Já houve esse... Essa observação que é o seguinte, se houvesse fórmula pra sucesso, roteiro, pra roteiro correto, ninguém fazia fracasso, né, cara? Sim. Só teria blockbuster. Você ganha... Fala dos coaches, né? Eu tenho a fórmula da felicidade. Exatamente. Não. Pra tudo, cara. Pra tudo é a mesma coisa. Vai ensinar você a ganhar dinheiro? Vai não, cara. Porque senão você não ganhava pouco, você não ganhava muito. Se todo mundo ganhasse, não sobrava você ganhar mais que os outros. Exatamente. Eu falo às pessoas, tô seguindo um cara, o que ele ensina você a fazer? Irmão, se ele é rico, é exatamente porque a maior parte das pessoas não sabe fazer. Ele não vai ensinar. É a menor chance. Se ele souber fazer uma conta básica, ele sabe que ele vai perder o dedo. Mas assim, cara, por outro lado também, só, né, fazendo advogado do diabo, você pode pensar que, porra, tá, o cara tá lá, não vai te dar exatamente a fórmula dele ter chegado lá. Ele vai te dar boas dicas. Mas alguma coisa que ele falar pra você pode te dar um gatilho pra enxergar em algum lugar. Não, eu sou totalmente a favor de você ouvir pessoas de sucesso. Sim, sim. Mas acreditar que essa pessoa vai te dar o caminho e você vai seguir igual e vai ter... Não, cara, essa pessoa é diferente. E depois culpar essa pessoa também pelo seu fracasso. Porque cada história, cara, é uma história muito particular. Muito. Muito pessoal. Cada um vem de uma criação, de uma história de vídeo. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, mas vai chegar num momento que você vai ter que... Toda hora tem uma encruzilhada, cara. E você vai escolher o, entre aspas, mas errado. Sim. Quem é que você gostaria muito de ter dado voz na sua carreira e você não deu? Mickey Rourke. Mickey Rourke? Quem é esse cara? É o cara do... Do quê? Isso. O cara que fez... Ele fez... Nove Semanas e Meia de Amor. Pô, eu tô conseguindo fazer 40 minutos, o cara faz nove semanas e meia de amor. Pô, eu queria ver você dublando nove semanas e meia o cara ali, pô. Ele fez Barfly. Enfim, ele foi um cara que, assim, na minha opinião, ele tinha... Fez Rumblefish do Coppola e meio que deu uma perdida na carreira, porque ele resolveu ser pugilista também, entendeu? E aí, acho que a última coisa, assim... Ah, ele fez o The Wrestler. O último filme dele, que, aliás, é um filme, porra, muito legal, mais recente, icônico, que ele faz um lutador de luta livre, de telecatch. já mais velho e já na decadência e é a relação dele com a família. Cara, é um filmaço esse filme. E é muito emblemático esse negócio dele. Por que você queria tanto esse cara? Por que sim? Porque ele fez um filme chamado Selvagem da Motocicleta que eu queria ter dublado ele nesse filme. Sabia que tinha uma coisa pessoal. É, tinha um filme específico que eu queria ter feito dele. Vamos para um outro que eu quero ver se você é pipoqueiro. Vamos ver se o He-Man afina. Ah, tá. Vamos nós. E aí? Robin Williams. Prefere? Sim. Para narrar ou como ator? Para dublar ou como ator? Não, como ator e também para dublar. É? É. Embora, fazendo um parêntese aqui, não é que eu acho que minha voz se adequa a ele, não. Eu adoro o Marcio Simões dublando Robin Williams, tá? É por uma questão de preferência mesmo para trabalho de ator. Tá. Prefiro ele. Próximo. Coca-Cola ou Pepsi? Coca-Cola. Próximo. Tiago Leifert ou Luciano Huck? Tiago Leifert. Próximo. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Próximo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Próximo. Monarque ou Felipe Neto? Monarque? É. Próximo. Você é a favor do passaporte da vacina? Não. Você tomou? O quê? As vacinas? Não. Você não quis tomar? Não. Tem alguma... Não, exatamente pelo mesmo motivo do passaporte. É... Não ser obrigatório, né? Não, a questão é a seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. É... A vacina, se você tomar, você não pega? O vírus? Pega. A vacina, se você tomar... Isso não fica grave. A vacina... A vacina... Você tem certeza disso? Eu não tenho. Não, não, pelos números parece que deve funcionar na maior parte das pessoas, mas assim... Não, 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 tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, sim, eu também posso pensar, e eu estou pensando amplamente, tá? Também posso pensar que morreu muita gente e infelizmente, eu perdi amigos, pessoas próximas, queridas e tal. Eu posso pensar que muita gente morreu porque as pessoas que não estavam geneticamente preparadas para sobreviver foram, infelizmente, e quem ficou, ficou. porque, sim, as pessoas tomam a vacina e pegam o vírus. As pessoas tomam a vacina e transmitem o vírus. E o que eu acho mais engraçado é dizer que quem não tomou a vacina é que é o agente causador desse problema todo, muito pelo contrário, porque um vírus muta até onde eu sei, tá? Eu não sou médico, então, né? Mas, sei lá, também não estou falando pela ciência, estou falando pela observação lógica das coisas. um vírus muta para sobreviver. Isso qualquer, tipo, isso antes disso ser uma polêmica e um tabu, isso era o que existia. Não é verdade? Sim. Então, era essa a consciência que se tinha. Eu continuo com essa consciência porque faz sentido. Você vai mutando para sobreviver. Se eu não tomei alguma coisa que faça com que aquilo ali se modifique, o original não vai se modificar por minha causa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendi. Quer dizer, se eu tomo um remédio para gripe... Você teve Covid? Tive. E a tua foi puxada ou foi tranquila? Não, foi tranquila. A minha também foi bem? Tive duas e foram bem? Não, eu tive uma vez só no início desse ano, no janeiro desse ano. Janeiro desse ano, pera aí, não foi você. Janeiro desse ano ou planeta. E vou te dar mais um detalhe. Foi porque eu viajei no ano novo com todas as pessoas vacinadas e fiquei só com essas pessoas. É, mas a vacina não muda a transmissão. Então, a questão exatamente é essa. Meu ponto é só esse. Se não muda a transmissão... Não, muda a gravidade que ela te atinge. Então, mas aí é uma questão de escolha minha de achar que isso pode ser ou não. Você está entendendo? Aí, tudo bem, porque a partir do momento que você me diga assim, olha, tem uma vacina que você não transmite, essa eu tomo. Porque, evidentemente, eu não quero causar prejuízo a ninguém. Eu não vou querer causar prejuízo a absolutamente ninguém na minha vida. Então, tudo bem. Você me dá essa garantia, bacana. Então, eu tomo. Na hora. Fala assim, olha, agora a pessoa que é inoculada pela vacina não transmite a vacina. Essa eu estou junto. Mas, do contrário, para mim, é uma loteria de uma pessoa que não toma remédio. Eu não tomo remédio. Quem me conhece sabe disso. Se você não toma remédio, faz todo sentido você não querer tomar vacina. Não, mas é por isso. Veja bem, não é por negacionismo, não é por nada disso, não, porra. A questão não é essa. Sim, sim. A questão é simples e pura do seguinte. Eu não vou tomar uma vacina para falar assim, Ah, mas você toma outras vacinas. Sim, todas que foram testadas durante 5, 10, 15 anos que tiveram uma comprovação científica que é exatamente o quê? Você observar o que acontece quando você coloca aquilo ali no mercado. Isto que a gente está passando é um experimento e está tudo bem. Não haveria outra maneira de ser. Eu sou absolutamente a favor da vacina. Veja bem, o que eu sou contra é que as pessoas cagam em regra para as outras de forma insana. Porque você dizer que alguém tem que tomar uma vacina que não faz com que você pare de transmitir o vírus é insano, cara. Porque você... E nem de pegar... Você pegada a vida do outro, né? Exatamente. É basicamente isso. E é tudo... Não, a obrigatoriedade concordo com você. E é tudo que... Se isso é ser negacionista, sim, eu me nego. Eu sou absolutamente negacionista no sentido de dizer que eu me nego que alguém me comprova, me diga que eu sou obrigado a ser cobaia de uma experiência. Eu não sou obrigado. Ou então vai ser obrigado. Então bota um revólver na minha cabeça e me dá a vacina. Eu concordo com você que não se deve obrigar ninguém a fazer absolutamente nada. Não pode ser. E o passaporte é uma forma de obrigar. Veja bem, eu acho que há coisas que realmente, assim, para viver em sociedade... Tudo bem, mas não é o caso. Exatamente. Não, então... Mas eu estou só forçando esse ponto porque eu quero deixar bem claro que é exatamente sobre isso que eu estou falando. Sim. Eu não estou falando... Eu não sou negacionista no sentido de dizer não, não, as pessoas, cada um tem que... Não, não é cada um tem que fazer o que quer. Eu já falei, eu fui criado por uma sargento dos fuzileiros navais. Não é assim que a vida funciona. Então, ok, se eu estou aqui para proteger a sua vida e a minha vida e a modificação de alguma coisa na minha vida depende disso, está tudo certo. Agora, o que eu não consigo entender é como as pessoas continuam batendo num ponto que não faz absolutamente sentido algum é uma vacina que não protege você de passar ou transmitir o vírus para outra pessoa é obrigatória. Não. Desculpa. Não pode ser. Não faz sentido. E outra, o passaporte faz menos sentido ainda porque eu posso ter tomado seis doses e aí posso estar com você que está... Entendeu? Estou aqui com o passaporte com seis doses, estou legal, aí eu peguei de você e saio aqui na rua e faço... O passaporte transmitindo exatamente igual estaria conseguindo as pessoas. Ou seja, que diferença faz eu ter um passaporte ou não? Não, exatamente. Eu posso que eu dê até um momento. Se você quiser, eu acho que é legítimo para caramba. Falar assim, olha, você só entra aqui se fizer o teste de Covid agora. Claro. Perfeito. Estamos juntos. Mete o sangue no nariz e faz o que quiser. Você quer saber se eu tenho ou não. Exatamente. Se você está preocupado em saber se eu não vou transmitir isso para alguém, está tudo certo. E detalhe, quando eu soube, no dia seguinte que eu voltei do Réveillon e graças a Deus, porque assim, não fiz mais nada, me senti meio mal, fiz o teste e estava. A primeira coisa que eu fiz foi avisar todo mundo que esteve comigo. Falar, gente, olha só, eu estou positivo para a Covid. Então vocês, por favor, eu sei que está todo mundo vacinado aí, mas como isso não quer dizer absolutamente nada nesse sentido, por favor, vejam aí o que aconteceu com vocês e graças a Deus eu peguei de alguém mas ninguém pegou. Pelo menos agora a gente já está sem máscara, já estamos no caminho. Eu não sei se está no caminho não, irmão. só de tirar a máscara já ajudou muito, né? Por enquanto, não sei. Ah, não, pelo amor de Deus, nem brinca, cara. Não, pois é. Nem brinca. Próxima. Rio de Janeiro ou Paris? Rio de Janeiro. Muito, né? Muito. Próxima. Muito. E o Witzel ou o Pezão, o que você prefere? Eu prefiro beber um gole d'água. Vamos para as notas, então. Para o Rimen. Dá uma nota aí para o Marcelo Odinete. Cara, ele trabalhou comigo, foi um cara genial. Sabe com o que eu trabalhei? Eu, ele e o Gustavinho. Ah, sim. O Nemo. Gustavinho. Sim, o Pereira. A gente fazia um trio na Beat 98. Genial, cara. Genial, assim, porque gênio da parada. Ele é. Ele é um cara inteligente pra cacete, talentoso pra cacete, fez três personagens no filme, se não me engano, ou quatro, um negócio desse. E foi, assim, de uma disponibilidade. Isso. Ator. Se entregou para o trabalho. Não, não estou falando se entregou para mim, porque para mim ele não ia se entregar. Acho que eu diria não. Mas, não, não ia se entregar. Mas, assim, se entregou profundamente pro trabalho, cara. Um cara maravilhoso. Não vou dar nota 10 pra ninguém, porque ninguém, nem, porra, nem minha mãe e meu pai merecem nota 10, nem eu. Então, nota 8. Próximo. E Jair Bolsonaro, hein? Nota 6, cara, porque, assim, é... A única coisa que realmente... Eu acho que ele está lutando muito contra um monte de coisa. Assim, eu nunca... Vamos voltar lá pro Fernando Henrique Cardoso. A mesma coisa que está acontecendo agora, eu vi na época do Fernando Henrique. Entendeu? quer dizer, a resistência contra um governo que não seja o governo de um determinado partido aqui nesse país é inviável. É impossível. E eu vejo isso de novo acontecer. Então, assim, e outra, você jamais vai me ver torcer contra nenhum presidente do meu país porque eu não sou maluco. Isso é burrice. Eu não sou maluco. Quer dizer, até onde... Eu quero me foder. Eu quero que meu país esteja um caos do caralho porque o político... Você está louco. Exatamente. Não vou jamais torcer. Agora, também não vou bater bumbo pra nenhum deles. E na questão da minha nota 6 aqui, não é nem pelo que ele esteja tentando fazer. Realmente, não é por isso. E pelo que ele tem feito, até. Mas, mais é pela questão de você prestar atenção de que, seja ou não uma característica pessoal dele, ele faz questão de não saber a hora de... De ignorar... Ele arrumou o problema todo. Exato. De ignorar coisas que não vão fazer a menor diferença. E, assim, como chefe de Estado, eu acho que ele devia estar acima disso. Sim. Entendeu? Concordo com você. Próxima. Felipe Neto. Não conheço. Próxima. Rede Globo. Cara, eu trabalhei na Globo durante alguns anos, com a TV Colosso, fiquei três anos empregado lá. Fui muito bem tratado, fiz algumas participações em novelas, tenho bons amigos que trabalham e trabalharam lá. e é uma empresa, cara. E essa polarização também, eu acho que está acontecendo. Até o não entendimento das pessoas que são, eventualmente, hoje, contra a TV Globo, é não entender alguma coisa que é mais ou menos clara de se entender. O chefe do Estado, e aí é que eu digo que, às vezes, tem coisas que, sabe, ultrapassam, né, a coisa de... Pra quê? Não precisa chegar nesse ponto, sabe? Mas tudo bem, cada um sabe de si. Dizer assim, olha, eu vou fechar esse negócio aí, esse negócio aí vai acabar, tal. Irmão, você quer o quê? Você está comprando briga com cachorro grande, você vai tomar patada de cachorro grande e vai ser briga de cachorro grande. Então, assim, eu não tenho essa demonização a respeito da empresa e nem da imprensa, né, dela mesmo, porque eu acho que também está fazendo o seu papel, de certa maneira, entendeu? É uma visão, é uma opinião. Você compra se você quiser, se você não quiser, você fala assim, ah, tá, vai lá e troca de canal. Próximo. Ih, rapaz, não sei. Então, mas de novo, não tenho absolutamente nada contra ele, assim, nem eu conheço. como apresentador, não é? Ah, não, eu nunca vi, eu não, como apresentador eu não tenho nota, porque eu nunca assisti nada, honestamente, cara, lembro da época lá da tiazinha, do, do, do Caldeirão, não, não era Caldeirão, né? Caldeirão do Hulk. Não, era Hulk, não, era H, 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 lembrei até o nome do programa, mas assim, evidentemente naquela época eu ia ver por causa da tiazinha e da feiticeira, né? Não era por causa dele. Então, assim, não tenho nota para dar para ele como apresentador. Como pessoa, não conheço e não me tratou mal, não, eu quero deixar isso claro também, entendeu? Próximo. E o Tiaguinho? Pô, assim, me passa uma, de novo, também não conheço, mas conheço o trabalho, e o trabalho só me passa simpatia e um cara, um tremendo profissional, cara, admiração profissional total por ele. Próximo. E o seu presidente Lula? Cara, é, é muito difícil você bater numa coisa tão polarizada nesse momento. porque eu acho também, tem o seguinte, tem umas coisas muito engraçadas, né? Todo mundo fala da questão da Lava Jato e pá, 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 porque está mais do que comprovado, bareré, bareré. Mas eu te pergunto o seguinte, será que era ali, então, por causa de um triplex no Guarujá ou por causa de um sítio com pedalinho? Aquilo ali é o que arrumaram legalmente para. Então, vamos lá. Então, legal. Então, vamos falar sobre isso. E aí, é aí que me pega o ponto. é a mesma coisa do Al Capone com a questão do fisco americano. É, o Collor com uma elba. É, então, isso então, cara, é, mas assim, esse é o ridículo, eu acho que, dessa ópera bufa, entendeu? Para mim, o ridículo disso é isso. O que eu digo para você é o seguinte, eu tenho absoluta convicção que se fossem cavar as coisas corretas, elas apareceriam. E ele seria apanhado pelas coisas que realmente e efetivamente ele participou e que aconteceram. Mas para isso, eles iam ter que envolver pessoas que eles não estavam com vontade de envolver. E isso é a política. Entendeu? Então, assim, você não pode culpar o cara também pela sua ingenuidade, entendeu? Ou pela ingenuidade de um povo. ou pelo despreparo de um povo ou pela miserabilidade de um povo. Então, eu acho muito complicado. Ele tem uma história muito ruim para contar, muito feia, entendeu? Mas tem a história feita para trás e a gente espera o que vai acontecer para frente. Por isso que eu acho complicado você analisar muito ou, de qualquer maneira, como eu falei antes, ficar fazendo mimimi e jogando pedra no vidro dos outros? Porque, assim, tá, a gente sabe efetivamente o que aconteceu e um dinheiro que foi mandado para fora absurdo que poderia ter sido usado aqui dentro. E que agora, por acaso, olha só, está sendo usado, mas ninguém quer ver também. Entendeu? É complicado isso. Agora, pegar por pontos onde você depois vai ter falhas nesse processo para que depois alguém possa reverter isso e anular. E anular. Entendeu, cara? Pô, então vocês estão de brincadeira e, assim, eu sou bobo, mas eu não sou tão bobo. Próximo. Fábio Porchat. Não conheço, mas acho uma simpatia de pessoa. Sim, não conheço. Próximo. Rafinha Bastos. Não conheço também, mas também não tenho nenhuma opinião sobre ele. Não acompanha? Não. Não, acompanho pouco. Vejo as entrevistas. Acho ele um cara engraçado. Acho que ele é um bom profissional no que ele faz, mas eu não tenho opinião. Mas anota pelo profissional mesmo. Ah, tá. Não é para conhecer, não. Eu também não conheço a maior parte desses caras. Ah, então. Mas, pô, nota 8. Próximo. Engraçado. O Porchat também. E o Whindersson? Nota 8 também. Adoro. Engraçado, né? Engraçado para caramba. Pararam o novo nele no Netflix essa semana? Não, não vi ainda. Vamos pra caralho. Já viu? Puta que pariu. Legal. Vamos pra caralho. Olha, quero agradecer a você. Gostou da estrutura? Pô, sensacional, cara. Estúdio Centro é pica, meu. Acho que é o último lugar que eu vou dar entrevista, mas agora adorei. Olha, ninguém morreu depois de vir aqui. Não, não. Mas morrer, tudo bem. Morrer é fácil. Viver aqui é difícil. Irmão, sou teu fã. E eu sou teu. Parabéns, obrigado. Obrigado eu. Você faz parte da minha infância. Que maravilha. E não só da minha, como a gente todo mundo está assistindo. Gente, obrigado, Estúdio Centro. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo Caratapa. Valeu. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.